Bom pessoal, vou falar de um estudo que acabou de ser publicado. Ele é um estudo que já estava como Epober Ready faz quase um ano. É do Kevin Howe, o famoso pesquisador da área de nutrição. Aqui está o nome dele. Foi publicado na Nature, então um dos maiores jornais que a gente tem de ciência. E ele vai comparar os efeitos de uma dieta à base aqui de vegetais. Então uma dieta mais vegetariana, low fat, com uma dieta cetogênica à base de fontes animais. Na ingestão energética à vontade. Então não estamos falando de emagrecimento, não estamos falando de recomendação, de buscar um déficit calórico. Estamos comparando na ingestão à vontade. Bom, a gente sabe muito bem que nós temos esse debate gordura versus carboidrato já tem um tempinho. Através do modelo carboidrato-insulina, que diz que a alta insulina pós-prandial aumenta o cúmulo de gordura, fome e ingestão energética. No entanto, alimentos ricos em gordura também aumentam o consumo alimentar, devido ao seu alto conteúdo calórico, e também questão hedônica. Então são alimentos palatáveis também, ok? Bom, então nisso vai se estender o debate LC, low carb, e LF, low fat. Bom, outra coisa que a gente tem de importante, que ajudou a desenhar esse estudo, é que as pessoas ali, free living, free living é que não estão em um ambiente de estudo, ali extremamente controlado, não aderem às dietas prescritas mesmo quando os alimentos são ali entregues, ok? A ideia da dieta low carb, mais restrita mesmo, é criar corpos cetônicos, gerando então efeito supressor do apetite. Então uma dieta que gera corpos cetônicos, é uma dieta mais rica em gordura, 60%, 70%, e menos de 10% com base em carboidratos. E aí, eles falam para evitar alimentos fontes de açúcar e amido, né? Numa dieta cetrogênica. Já uma low fat recomenda alimentos mais integrais, né? Alimentos de origem vegetal, diversos vegetais aqui que não são amido, mas também grãos integrais, amidos, leguminosas e aqui tubérculos, né? Em geral, desculpa, diversos vegetais que não são tubérculos, né? Bom, então, são recomendações opostas, né? E aqui nós temos um estudo com 20 pacientes, ok, sem diabetes, saudáveis, né? Que fizeram duas semanas de cada dieta. Então, fizeram ali duas semanas de cetogênica low carb, 10% de calorias de carbo, 75% de gordura, né? E olha a densidade calórica, duas calorias por grama. Isso é importante para a gente entender, tá? E a low fat também, né? Quando fizeram cetogênica, outro grupo fez low fat e depois inverteu, foi crossover. Então, 20 pessoas, 10 em cada grupo, depois de duas semanas, inverte, né? Quem fez low fat fez apenas 10% das calorias aqui de gordura. E 75% de carbo, deixando para cada 15% de proteína. Ambas as dietas foram baixas em alimentos ultraprocessados, né? E houve um match também, uma equalização de vegetais que não tubérculos, para justamente ali avaliar mais saciedade, né? A ingestão era à vontade, tá? Então, você apenas era selecionado para um grupo e ingeria à vontade durante as duas semanas. O objetivo era comparar justamente os efeitos da ingestão à vontade e comparar também parâmetros metabólicos que a gente vai avaliar aqui também, tá? Então, aqui nós temos o desenho do estudo, né? Então, olha só. Low carb e low fat, low fat e low carb. Pegaram exames de sangue, avaliaram DEXA. Aqui avaliaram dentro de uma câmera metabólica. Fizeram um teste de uma refeição padronizada low carb e low fat. E também fizeram um teste oral de tolerância à glicose, ok? Dez participantes de cada grupo, né? Como foi o crossover, então, depois inverte. Aqui, homens e mulheres. Aqui, médio de 30 anos, altura 1,70, peso 80 quilos. Total de IMC deles aqui, ó. Já sobrepeso, né? Gordura, mais ou menos 26 quilos, 27 quilos, 32 para 33%. E gasto energético, 1.550 calorias. Então, um público padrão, que não é um público habituado ao treinamento, mas também não está com valores elevados de gordura corporal, levando à obesidade, por exemplo, ok? Bom, o que nós temos aqui, então, né? Fizeram duas semanas de cada sem um ash-out, ou seja, sem aquele protocolo que eu já expliquei para vocês de limpeza, né? De faz um protocolo, espera um pouquinho e depois começa o outro. Não, já fizeram direto, saiu da low carb e vai para a low fat e vice-versa, para evitar desistências, ok? Participantes não foram informados do objetivo do estudo, tá? Para evitar que eles fizessem uma restrição calórica. Então, era simplesmente para eles consumirem aquilo que eles quisessem, conforme eles iam recebendo os alimentos de cada dieta, tá? Eles também foram cegados quanto ao peso diário, que era avaliado, ao valor de corpos cetônicos, né? E os marcadores de glicose, porque eles usavam um marcador contínuo de glicose, né? Justamente a gente vai ver isso também. E eles foram cegados quanto a esses resultados, ok? Eles receberam três refeições por dia, mais snacks ao longo do dia, né? E bastante calorias. Então, eles receberam o dobro aqui do que a ingestão energética deles calculada pela taxa metabólica em repouso aqui, vezes 1,6, né? E poderiam consumir o quanto que desejassem. Então, era realmente para avaliar o consumo deles à vontade, né? Bom, 82% das calorias do grupo LC vieram de produtos de origem animal, enquanto o grupo LF tivemos apenas produtos de origem vegetal. Resultados. A ingestão energética foi menor no grupo LF. Então, menor em 690 calorias durante as duas semanas, tá? Outra coisa que aconteceu é que na segunda semana, o grupo Low Carb acabou consumindo menos também do que na primeira semana. Então, o grupo Low Carb, na segunda semana, fez uma ingestão energética menor. E ao invés de ter 6,89 de diferença no total, a segunda semana foi para 544 de diferença. Então, o grupo Low Carb acabou na segunda semana diminuindo a ingestão energética à vontade. também, né? Uma das hipóteses foi pela elevação dos corpos cetônicos já na segunda semana, que tem efeito supressor de apetite, ok? Bom, e aqui nós temos que a segunda semana nós tivemos menos consumo de calorias, né? Na LC e na LF já não mudou tanto assim, ok? No entanto, o consumo proteico, que era para ser equalizado, também foi maior na Low Carb, né? Cerca de 135 calorias de diferença, ok? Porque eles consumiram mais calorias no total e acabaram consumindo também mais proteína, né? Então, essa ideia de, ah, vou consumir mais proteína, vou ter mais saciedade, não aconteceu aqui quando a gente compara os dois grupos, ok? Outra coisa que aconteceu, gente, que é importante a gente falar, o grupo Low Fat consumiu 60 gramas de fibra e o grupo Low Carb 20 gramas de fibra. Então, lembrem, foi uma cetogênica baseada em produtos de origem animal, em alimentos de origem animal, né? Aqui o consumo calórico de cada refeição, então o café da manhã 624 calorias na Low Fat e 875 na Low Carb. Aqui, né, o launch aqui, nós tivemos 625 na LF e 768 na Low Carb. Jantar, 632 na Low Fat e 827 na Low Carb. E os snacks também, apenas um 71 na Low Fat e quase 300 na Low Carb, ok? Logo, a densidade energética consumida, né, deixa eu só passar aqui, foi muito maior na dieta Low Carb, tá? Era uma dieta que tinha o quê? Mais calorias por gramagem. Então, eles acabaram ingerindo ali na Low Carb mais calorias por gramagem. Ó, nós temos esses dados aqui, né? Consequentemente, nós temos também um maior volume de comida sendo ingerida aonde? Na Low Fat. Por quê? Se na Low Carb tem mais calorias por gramagem, a Low Fat, menos consumindo menos, eram alimentos menos calóricos. Então, ó, a Low Fat, eles consumiram cerca de 2,140 aqui quilos de gordura. E a Low Carb, 1,473 quilos de gordura. Foram aqui quase 600 gramas, né? De quase 700, perdão, gramas de diferença entre volume total de alimento entre as duas dietas. E aqui a diferença de fibra, que eu já falei pra vocês, né? 60 gramas na LF, 20,5 na Low Carb. A Low Carb também ingeriam mais sódio, tá? Então, nós temos aqui, ó, a ingestão de sódio. 3.725 miligramas na LF, quase 6.000 na Low Carb, ok? Índice de apetite de quanto que a pessoa estava contente com a dieta, saciedade, sensação de plenitude, não mudou, tá? Até porque elas não foram instruídas a emagrecerem. Elas foram instruídas a consumirem aquilo que elas tivessem vontade conforme elas iam recebendo os alimentos, né? Logo, isso não mudou. Uma coisa que aconteceu interessante é que o gasto energético diminuiu na Low Fat, né? Foi 123 calorias menor na Low Fat do que na Low Carb. Mas isso aqui a gente vai ver por quê? Porque o grupo Low Fat consumiu menos comida e menos calorias. Logo, a termogênese pós-prandial é menor. Entra menos comida, você gasta menos calorias ali, já que há menos energia. E também porque o grupo Low Fat perdeu mais gordura. Isso acaba, e mais peso no geral não mudou tanto. Mas como perdeu um pouquinho mais de gordura também pode ter mudado um pouquinho. Mas no geral, né? A Low Fat levou sim ao menor gasto energético aqui na câmara metabólica, tá? No entanto, a Low Carb, né? Eles ingeriram mais calorias, gastaram mais calorias também, mas ainda assim não perderam gordura igual a Low Fat perdeu. Apesar de terem perdido massa livre de gordura. E isso, teoricamente, teria que influenciar aqui no gasto energético também, né? Mas ainda assim, a Low Carb teve uma pequena vantagem aqui, também pelo maior consumo de calorias, né? Bom, pensando em composição corporal, né? Acho que é mais fácil a gente vir aqui já para as imagens, tá? Por quê? Aqui nós temos os monitores cardíacos, nós temos aqui o peso, né? Então, olha só que interessante. LF, azulzinho, LC, vermelho. Quem que perdeu mais peso? O vermelho, né? Mas Fat Free Mass, o que é Fat Free Mass? Músculos, é água, glicogênio e até conteúdo digestivo ali, né? Das últimas refeições. Quem que perdeu mais? Também foi a Low Carb, né? E a gordura, quem que perdeu mais? Aqui, ó, Fat Mass, né? Aí foi a Low Fat. Low Carb, mal, perdeu gordura, né? E a Low Fat perdeu um pouquinho mais. Foi significativo, né? Em 14 dias, essa perda aqui de quase 750 gramas de gordura? Os autores consideraram que foi uma perda não tão significativa assim. Até porque o objetivo do estudo não era emagrecimento. Mas ainda assim, né? Esse grupo Low Fat consumiu menos calorias. Logo, é esperado que eles vão emagrecer, né? Olha a diferença de ingestão energética aqui entre a Low Carb e a Low Fat, né? Dá uma diferença grande com menos calorias, né? No grupo Low Fat, ok? Bom, então voltando, nós vimos composição corporal, né? E o grupo Low Carb teve uma desvantagem, ok? Bom, outra coisa que nós devemos lembrar é a gordura hepática aqui, né? Alguns estudos mostraram vantagem para Low Carb, mas aqui não foi o que aconteceu, já que também eram pacientes saudáveis, né? Bom, outras coisas interessantes. Glicose, né? Após as refeições, foi maior no grupo Low Fat, obviamente porque eles estavam consumindo mais glicose. Com isso também aumenta a insulina, com isso também aumenta peptídeo C, né? E até lactato. Peptídeo C, ele é formado ali junto com a geração de insulina, né? No caminho pré-pró-insulina, pró-insulina, insulina. Como a insulina sobe, ela inibe lipólise. Logo, eu tenho mais ácidos graxos livres com a Low Carb, eu tenho mais lipólise. Logo, aqui eu tive o quê? Mais lipólise. Mas lembrem-se que lipólise não é igual emagrecimento, ok? Senão, haveria vantagem na Low Carb aqui, né? E a dieta Low Carb, ela teve um aumento de triglicerídeo pós-prandial justamente porque eu estou consumindo mais gorduras, né? Então, isso é normal. Mas também depois de uma queda, ok? Uma coisa muito interessante foi a excreção urinária aqui. Então, o que aconteceu nesse grupo Low Carb, né? Maior excreção de ureia, maior excreção de amônia, maior excreção de creatinina, maior excreção de nitrogênio urinário. Nitrogênio urinário foi o dobro, 24,5 gramas por dia, comparado com a alofética, que foi 14,1. Logo, o grupo Low Carb excretou quase que o dobro, na verdade, né? Um pouquinho abaixo o dobro de nitrogênio urinário, né? Excretou mais ureia também, aqui foi quase o dobro, ó. 12,9 gramas contra 6,8. Um pouquinho mais de amônia, um pouquinho mais de creatinina. Isso significa que a dieta Low Carb resultou, sim, numa maior perda de massa proteica, mesmo tendo consumido mais proteínas. Lembre-se que teve 150 calorias a mais de proteína no grupo Low Carb, ok? Bom, eles usaram também os marcadores aqui, né, de monitores de glicose, ok? E aqui, a gente pode ver, deixa eu só voltar, que é muita figura nesse estudo, né? Mas a gente pode ver que os participantes aqui, no grupo Low Fat, tiveram, obviamente, a glicose no valor maior. Isso a gente consegue ver aqui também, tá? E o grupo Low Carb, obviamente, que subiu beta-hidroxibutirato, um corpo cetônico. É importante a gente se atentar aqui, ó. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? Já no dia 7, já tá bem mais alto. Então, ó, na primeira semana, o grupo Low Carb consumiu ainda mais calorias, né? Na segunda semana, consumiu mais, só que, ainda assim, foi menor do que na primeira semana. Na segunda semana, já tiveram mais saciedade. Por quê? Porque aqui, nós já tivemos um valor interessante de corpos cetônicos, né? Mas percebam que aqui, chegamos em 1.5. Aqui, a gente já não chega em 3. Então, já mostra uma certa estabilidade aqui na geração dos corpos cetônicos, ao menos medidos pelo beta-hidroxibutirato capilar, tá? É importante citar isso também, tá? Não quer dizer que numa Low Carb cetogênica, você vai sempre consumir mais, porque os corpos cetônicos têm, sim, esse efeito de saciedade, tá? Bom, fizeram também teste de refeições mistas, né? Então, obviamente, o grupo Low Carb ali teve uma resposta pós-prandial aqui na glicose menor que o grupo Low Fat, perdão, maior que o grupo Low Fat, tá? Mas nada tão significativo. Eles até veem que o grupo Low Carb, né? No teste oral de tolerância à glicose, que foi depois dessa refeição, né? Que essa foi uma refeição mista. Teste oral de tolerância à glicose e pura glicose. O grupo Low Carb aqui, eles tiveram uma resposta ruim, né? Então, ó, foi 142 miligramas esse litro, né? E o ideal é não passar de 140, ok? Mas ainda assim, a gente não pode se basear nisso pra definir que eles vão entrar num diabetes tipo 2, por exemplo, né? Até porque eles estavam com insulina controlada, glicemia controlada. Mas no teste oral, eles responderam pior assim, ok? Obviamente que eles tiveram menos ácido graxo livre também, né? E não houve diferença no teste oral de tolerância à glicose aos níveis de insulina e de peptídeo C, né? E o índice de Matsuda é também uma forma de medir sensibilidade à insulina, uma maneira indireta. E aqui a sensibilidade à insulina foi igual entre os dois grupos, LF e LC. Então, não teve uma melhora de sensibilidade à insulina com a dieta cetogênica, né? Até porque o que melhora mesmo sensibilidade à insulina é um emagrecimento significativo. E nenhum dos dois grupos aconteceu isso. Bom, pressão arterial não teve diferenças significativas, ok? Então, o que a gente vê nesse estudo, né? Que a ingestão, à vontade, aqui, deixa eu aumentar pra vocês, foi mais calórica no grupo low carb, né? 550 a 700 calorias, diminuindo a ingestão na segunda semana, ok? Então, o que nós vemos aqui, de maneira interessante, é que o grupo low carb tinha mais proteína, e menos fibra, e menos volume, ok? Consequentemente, a gente não pode apenas falar que a proteína é que dá saciedade. Tinha bem menos volume, mais ou menos 700 gramas. No entanto, né, o aumento dos corpos cetônicos ajudou na segunda semana para dar saciedade. Outros estudos fizeram avaliações parecidas, mas usaram menos gordura. Logo, não teve um aumento suficiente de corpos cetônicos para causar saciedade, né? Agora, temos estudos aqui, ó, com pacientes com diabetes tipo 2. Uma very low carb diminuiu, sim, a ingestão energética em 950 calorias durante duas semanas, né? Comparado com uma dieta que era 44% de gordura e tinha, é claro, ultraprocessados, né? Então, se tem um excesso de ultraprocessados, é claro que a gente vai consumir mais calorias, ok? Logo, a gente não pode simplesmente falar que fazer uma dieta cetogênica vai levar à hiperfagia. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas comparado à dieta plant-based em pacientes saudáveis, aí sim levou ao maior consumo de calorias, tá? Outros estudos também encontram diminuição aqui de digestão calórica à vontade, né? Seguindo dietas aqui, ó, nesse caso foi uma dieta low fat, 78% de carboidrato, comparado com uma outra dieta que foi 51% carboidrato, tá? Então, não são resultados ali que a gente pode sempre extrapolar, sempre falar que a dieta cetogênica vai resultar num decréscimo calórico, ok? Aqui teve o aumento de carboidrato, né? O cara 51% subiram para 78% e mesmo assim eles viram uma diminuição em mil calorias, ok? Mas é claro que depende muito da adesão de cada paciente, né? Em um outro estudo, alimentação controlada, usaram uma dieta que, se 5% carboidrato, 65% gordura e 30% proteína, viram apenas 170 calorias de diferença na ingestão à vontade, ok? Bom, a gente viu aqui que houve pequenas elevações na tolerância à glicose no grupo LC, tá? Mas nada que vai indicar que a pessoa está ficando diabética, até porque sensibilidade à insulina, valor de insulina e valor de glicemia estavam ok, então cuidado com essas extrapolações. Vimos o aumento de beta-hidroxibutirato na primeira semana para a segunda e ficando estável na segunda semana, então muita gente pode falar que não houve tempo para adaptação suficiente, mas a subida do beta-hidroxibutirato da primeira para a segunda semana foi pouco, ok? Então não dá para falar que 3, 4 semanas iria causar mais saciedade, embora, claro, seria interessante se houvesse mais semanas para avaliar. Mas a gente tem que entender o custo de um estudo desse tipo, ok? Mas eles falam que é muito improvável que haja um futuro aumento nos corpos cetônicos para levar ali à diminuição de energia. Também vimos perda de conteúdo proteico na urina, né? Mas eles deixam claro que isso é mais no início, que após mais ou menos 4 ou 8 semanas, em outros estudos, houve adaptação justamente pela elevação dos corpos cetônicos, né? Que protegem o quê? Da neoglicogênese. Então eles protegem que você pegue proteínas, né? Principalmente a lanina do músculo e faça a glicose, tá? Bom, então gente, concluindo, né? Os participantes que ingeriram mais fibra, que ingeriram ali alimentos com menos densidade energética, reduziram de maneira espontânea, que era para isso que o estudo foi desenhado, né? A ingestão calórica comparado àqueles que ingeriram mais gordura, né? E mais alimentos de origem animal, ok? Então, mais uma vez, não é um estudo visando qual emagrece mais. É um estudo visando o quê? Entreguei a dieta para os participantes. Quais que eles vão seguir e, consumindo à vontade, ter mais saciedade? Participantes saudáveis. É isso que o estudo responde. Cuidado com extrapolações, tanto a favor da low-fat quanto a favor da low-carb, ok? Comparando as duas, em pacientes saudáveis, de uma maneira controlada com os alimentos entregues, a dieta low-fat levou a um menor consumo alimentar, principalmente na primeira semana. A dieta low-carb resultou no maior consumo alimentar, diminuindo conforme sobe os corpos cetônicos, aumentando a perda proteica, ao menos inicialmente, e não perdendo gordura, mas perdendo massa livre de gordura, principalmente água, glicogênio, né? Não dá para a gente falar que tudo aquilo foi massa muscular, ok? Espero que tenha ficado bem claro. Esse estudo vai ser bastante falado nos próximos dias e futuros, né? Já que é um dos grandes estudos que compara as duas dietas e tem bastante oposição entre quem tem diversas vertentes, né? Mas aqui eu espero que tenha deixado bem claro o que a gente pode realmente entender desse estudo, sem extrapolar para nenhum lado. Muito obrigado e até a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula.